E na região palatina? O que que eu preciso fazer? A mesma coisa, só que a região palatina, ela tem o síngulo. Então, onde que eu vou fazer a canaleta? Eu vou fazer aqui, ó, nessa inclinação que é a inclinação da região cervical. Então, eu faço a canaleta aqui e vou juntar. Lembra do eixo de inserção? Olha só. Lembra de olhar a cabeça do motor, ó? O eixo de inserção dessa peça é assim. Então, como que tá a cabeça do meu motor? A cabeça do meu motor tá de acordo com o eixo de inserção da minha peça. Não tá nem assim e nem assim. Ela tá de acordo com o eixo de inserção da peça, sempre. Olha sempre pra cabeça do seu motor. Vou pegar de novo a broquinha fininha, porque ali eu vi que a broca que eu tava não ia dar, né? Que tá muito perto aqui, ó, pra eu gerar mais espaço. E ali no síngulo, o que que eu faço? Aí eu vou com a ponta diamantada em forma de chama. Gente, quem tá aí no YouTube, curte aí quem tá gostando. Eu também quero saber se eu tô falando de uma forma que vocês estão me entendendo. Se quer que eu volte alguma parte, se eu tô falando muito rápido. Pode me interromper, tá? Aqui, ó, nessa parte, é a parte que eu vou usar o antagonista pra verificar o espaço que eu preciso gerar, certo? Então, eu vou usar essa chama aqui, ó, pra criar a concavidade da fossa que eu tenho aqui na palatina. Pra gerar o espaço. Essa broca já vai dar o formatinho que eu preciso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.